Para enfrentar a temperatura mais alta, sorvete. Outros aproveitaram para usar roupa de manga curta. Não parece, mas eles estão em Nova York. A cidade, que geralmente nesta época do ano está coberta de neve, viu o termômetro subir a 18,8 graus Celsius no dia do Natal. O veranico vivido pela Big Apple há uma semana já havia provocado um recorde na quinta-feira, véspera de Natal, quando o termômetro marcou 22,2 graus. Um calor que contrasta com o inverno passado em Nova York, um dos mais rigorosos dos últimos tempos, com nevascas constantes e temperaturas abaixo de zero por vários dias.